Música É, meu amigo vascaíno, o Vascão confirmado no G4, o Vascão consegue três pontos ali, porque haja coração e foi muito mais difícil do que a gente imaginou, Vascão 2, voltaço, 1 a 0, e a gente vai falar aqui sobre essa partida e vamos colocar aqui para você, torcedor Cruz Maltino, a situação da tabela, isso mesmo. E pessoal, eu peço a você que não é inscrito, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, para você se inscrever, vem fazer parte da nossa família Cruz Maltina, porque o 25º título carioca pintou, o Vasco vai ser campeão em 2024 do Carioca, você acredita? Olha, eu acredito no Vascão, estou fechado com o Ramon. Olha, meus amigos, o seguinte, o Vasco hoje não se comportou tão bem assim na parte defensiva, o Vasco deixou a desejar, o time jogou muito espaçado ali, essa é a grande verdade, o Vasco ali com problemas ali, no setor ali de meio campo, um buraco ali, o Volta Redonda teve muitas chances ali para poder até sair do primeiro tempo ali, vencendo o Vasco da Gama, o Volta Redonda, se tivesse empatado o jogo, essa é a grande verdade, não teria sido um resultado injusto não, pessoal. Mas o Vasco da Gama, certo, tem um jogador que é diferenciado, que se chama Dimitri Pae, como que esse cara joga o nosso maestro, um cara aí que está arrebentando a boca do balão. E lá atrás, quem segura as pontas, né, é simplesmente o nosso Léo Jardim, que está agarrando, que é uma fábula, não passa nem, nem Wi-Fi. E o nosso, ó, nosso piratão recuperado aí, falaram que o pirata ia meter o pé do Vasco, mas o pirata aí, ó, faz o seu terceiro gol na competição, recuperado totalmente da lesão. Laureando, eu não gostei do Vasco não, Laureando, eu não gostei do Vasco não. Meu irmão, o que importa são os três pontos nessa altura do campeonato. E a gente coloca aqui para você, não adianta jogar bem e não conquistar os pontos. Gente, hoje é um jogo que o Vasco tinha que propor, né, jogo. E quando a gente tem que propor jogo, a gente sabe que o Vasco, né, tem aquela grande dificuldade. É um jogo que é diferente de clássico, onde a gente joga com Flamengo, Fluminense e Botafogo. Eles atacam, né, jogam e deixam jogar. Hoje o Vasco teve que propor, teve um pouquinho de dificuldade. Mas, assim, né, o que importa é isso aqui, pessoal. Vamos ver aqui, ó, a tabela de classificação para mostrar para vocês. O Vasco da Gama com essa vitória chega ali aos 19 pontos. A gente abre dois pontos ali de vantagem com relação à equipe do Botafogo, certo? Por enquanto, o Nova Iguaçu vai ganhando, né, o jogo está indo para o segundo tempo ali. E o Flamengo é o líder, o Fluminense o segundo, o Nova Iguaçu o terceiro, o Vasco da Gama é o quarto. Para o Vasco não interessa se vai acabar em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não interessa, não interessa. O Vasco tem que ficar entre os quatro primeiros. Hoje, o primeiro pegaria o quarto, a gente enfrentaria o Mulambo da Gávea se terminasse hoje, perfeito? Para o Vasco da Gama, né, agora falta só um jogo que é contra a portuguesa da ilha. A gente coloca aqui, né? E na última rodada, o Botafogo, ele é obrigado a torcer aí por uma derrota do Vasco da Gama. E ele tem que ganhar o Clássico do Fluminense no Maracanã. Aí, Lauiano, mas que o Vasco da Gama com esse time vai passar perrengue no Campeonato Brasileiro. Não, o Vasco jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Botafogo, jogou bem contra o Fluminense. Essa é a grande verdade. Agora, o Vasco precisa reforçar. Hoje, a gente teve um lance muito claro com relação a isso. O jogo estava muito difícil. O Paê botou uma bola, o David, na cara do gol, era só o David ter feito o gol, sacramentava. A gente ia para a galera, ia ficar... Então, falta ali situações de reforço. Valeu pela escraia aí do Esforza. O Esforza, quando entrou na partida, já deu uma melhorada ali, naquele rumbo que estava ali no meio campo. Foi muito importante para essa situação. E, cara, a gente vai chegar na semifinal, aí é briga de cachorro grande, cara. Aí, o Vasco chega com uma força aí muito grande, certo? Se não roubarem a gente, pelo que a gente viu aí nos clássicos aí, meu irmão, pintou o campeão carioca. Acho que o Vasco vai em pé de igualdade aí para poder brigar com o Flamengo, Fluminense, Botafogo. Para mim, o craque do jogo aí foi o Paê. O Paê está jogando uma bola redonda, certo? E a gente precisa melhorar esse espaçamento que tem aí dentro de campo aí, em alguns setores. Mas, assim, vai ter muita gente falando, é esse time que tem torcedor do Vasco que torce contra, cara. Isso que é pior. Torcedor que torce contra, que fica enchendo a porra do saco em grupo de WhatsApp, torcendo para o Vasco perder por conta de 7-7-7. O que é que o 7-7 se foda? Hoje eu vou curtir, olha, é a vitória do meu Vascão da Gama. E o Vasco aí, olha, é importante esses três pontos para que a gente possa chegar nas semifinais do campeonato carioca. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. 10 horas da noite, né? A nossa live tradicional aqui para a gente debater o que foi a partida. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Tchau. 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 Tchau.